És a vida, és o amor Que traz luz sobre as trevas Esperança que restaura Todo o coração ferido Grande é o Senhor Grande é o Senhor Com teu fôlego dentro em nós Derramamos louvor Derramamos louvor Com teu fôlego dentro em nós Derramamos louvor Somente a ti Toda a terra entoará Meu ser, meus ossos cantarão Grande é o Senhor Toda a terra entoará Meu ser, meus ossos cantarão Grande é o Senhor Com teu fôlego dentro em nós Derramamos louvor Derramamos louvor Com teu fôlego dentro em nós Derramamos louvor Somente a ti Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Amém 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 Obrigado.